Amigos do Porto AJC, 24 horas, boa noite. Caso você precise entrar em contato com o quartel do terceiro BPM, não adianta tentar pelo 190 porque ele está fora de operação. Um problema que foi registrado por volta do meio-dia e até o momento ainda não foi solucionado pela operadora. A Polícia Militar disponibiliza o número de código 86, 86, prestação, 86, 9, 9, 4, 4, 9, 25, 0, 0. Repetindo aqui, 86, 9, 9, 4, 4, 9, 25, 0, 0. Se você precisar entrar em contato com a Polícia Militar, é esse o número, certo? Não adianta tentar pelo 190 porque você não vai conseguir. E antes de encerrar, mais uma vez repetindo, código 86, não esqueça o código, 9, 4, 4, 9, 25, 0, 0. Com essa informação a princípio, né? Graças a Deus o plantão está tranquilo até o presente momento. Segundo a informação que a gente colheu aqui com o pessoal do plantão, pedi a Deus que continue nessa tranquilidade, principalmente considerando essa pane do telefone 190. E se vê a informação de que o 193 do Corpo de Bombeiros também está com problema. Mas deixa eu confirmar para repassar para vocês. Por enquanto, a gente vai ficando por aqui. Muito obrigado a cada um de vocês. Que Deus abençoe a todos nós. O portal J.C. 24 horas com você.